Essas três caixas podem ser uma boa oportunidade de investimento no futuro, depois do CS2 ser lançado. Elas são as únicas caixas de operação descontinuadas do CS e essas seis caixas aqui da tela são literalmente as únicas caixas que não dropam de forma alguma no CS. Enquanto todas essas outras caixas dropavam raramente no CSGO, inclusive você pode checar aqui esse site CSGO Database, tem várias informações legais. Enquanto que essas cinco caixas que estão aparecendo aqui na tela no momento são as caixas que estão no Prime Drop do CSGO e dropam em uma quantidade gigantesca todos os dias, ou seja, essas daqui não são um bom investimento a curto prazo, pelo menos enquanto estiverem aqui no Prime Drop. Eu estava recentemente pesquisando a respeito de caixas de CS para ver se eram ou não um bom investimento e eu cheguei à opinião de que as caixas descontinuadas são muito provavelmente uma boa opção a longo prazo, principalmente caixas que tem drops bons entre essas seis. Pois bem, para eliminar as três caixas de esportes como um bom investimento, eu vou explicar agora o porquê de acordo com a minha opinião. Algo que essas três caixas de esportes têm em comum é o drop raro, que são facas mais antigas, facas old school do CS, entre elas aí camuflagens bem famosas e antigas como fade, som web, aquecimento de aço. E aqui você deve me perguntar, pô, mas não é legal uma caixa que dropa pesquisa aquecimento de aço como a Karambit? E aqui você deve me perguntar, pô, mas não é legal uma caixa que dropa pesquisa aquecimento de aço como a Karambit? A questão é que todas essas caixas que estão aparecendo aqui agora na tela também dropam Karambit aquecimento de aço, por exemplo, por um valor bem mais barato, por se tratarem de caixas mais novas como a Revolver Case, o que acaba tornando essas caixas de esportes um pouco menos interessantes, já que os drops de skins covert dessas caixas não são lá muito interessantes, em geral são skins que não são tão populares, mas isso já é um pouco diferente nas caixas de operações continuadas, porque podemos ver aqui que na caixa Shattered Web, além de termos facas incríveis como Nomad e Skeleton, o drop covert é legalzinho também, pelo menos na Shattered Web tem a Containment Breach, uma Alpine Factor New, custa cerca de 2 mil reais, na caixa Broken Fang temos a M4-1S Print String, também na sua versão Factor New, no StatTrack, custa cerca de 2 mil reais, e apesar da caixa Operation Riptide não oferecer drops covert tão caros quanto essas duas outras caixas descontinuadas que eu mostrei, aqui o drop de facas é insano, já que abrindo ela podemos pegar diversas facas Gemadoppler, que por sua vez podem vir naquela raridade linda, que é a Emerald, inclusive a faca Emerald mais cara do jogo, dropa aqui dentro dessa caixa, e sim, eu tô falando da Butterfly Emerald, que é uma variação da Butterfly Gemadoppler, o que faz essa caixa pra mim ser uma das mais interessantes entre as três, mas no momento essa caixa se encontra um pouco cara, porque eu já ultrapassou o valor de 20 reais, já a caixa da Operação Broken Fang me parece a menos interessante dessas três, pois os drops raros são luvas, e aqui nós não temos as luvas mais caras do CS, infelizmente uma Pandora ou as luvas Vice, então isso acaba tirando um pouco a minha vontade de investir nessa caixa aqui em particular, mas a última dessas três caixas que eu citei me parece ser bem interessante por um certo motivo peculiar, nessa caixa pode cair algumas das facas Blue Jens mais caras do CS, estou falando da Nomad Case Harnet, que no pattern 577 pode custar uma nota gigantesca, e também a belíssima Skeletor Aquecimento de Aço dropa nessa faca, e com o melhor pattern de todos, o 403, é a segunda faca Blue Jay mais cara do CS, perdendo apenas para a Carambiche 387. Um problema temporário que segura o preço dessa caixa é a Fracture Case, que pode dropar as mesmas facas e custa apenas 3 reais, enquanto a Shared Web já passou de 20 pila. A boa notícia é que a Fracture Case é a quinta caixa mais antiga entre as caixas que dropam no Prime, e ao que tudo indica, essa será a próxima caixa rara do CS. E quando uma caixa nova é lançada, e uma caixa desce da raridade Prime para a raridade rara, ela literalmente fica muito rara, é que a chance de dropar uma dessas caixas aqui, na categoria de baixo, é de cerca de 1%. Com isso em mente, se eu tivesse que escolher uma dessas 3 caixas descontinuadas para investir, muito provavelmente seria a Shared Web, mesmo ela já custando 20 reais. E você, me diz aí, já investiu em uma dessas caixas descontinuadas do CS, conseguiu ter uma lucratividade boa? Deixa um comentário aí embaixo. E para fazer um comparativo da quantidade existente dessas caixas em inventários públicos, temos quase 24 mil caixas da Operação Hiptide, praticamente o dobro, são 45 mil caixas da Operação Broken Fang, e 45 mil também caixas da Operação Shattered Web. Tá 6 caixas descontinuadas, a caixa do Sports 2013 é a mais rara, com apenas 886 inventários públicos fora de Storage Units. A caixa Sports 2013 de inverno tem quase 10 mil unidades ainda, e a caixa Sports 2014 do verão tem cerca de 7 mil. Mas vale lembrar que esses dados não são corretos, pois as caixas guardadas dentro de Storage Units não são contabilizadas, então com certeza tem muito mais do que 20 e poucas mil caixas da Operação Hiptide por aí. Bons investimentos em caixas para vocês, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, falou!